O governo começa a pagar a nova votada contínua emergencial. Seis novos ministros assumem os carros em cerimônia fechada. E o novo titular para as relações exteriores promete a diplomacia da passiva. Com aval do presidente Jair Bolsonaro, ministros da Justiça mudam o comando da Polícia Federal. Sem perto para realizar o censo demográfico, o IBGE suspeito concurso para 200 mil vagas e licenciadoras. A Câmara conclui o Ministério da Educação a evoluir os investimentos na pandemia. O exame de corpo de deputado reforça relatos de vizinhos de que a ex-monetra o vereador Dr. Jair Bolsonaro foi vítima de atensões. E é o quadrado do momento que chegou o corpo ao hospital de deputado. O jornal da senhora está começando. Começou hoje o pagamento da nova votada do avalia emergencial. A primeira parcela foi depositada diretamente na conta de 2 milhões de presentes de um brasileiro. Mas muita gente põe a merda, gente. A necessidade brasileira, medida em filas extensas em muitas partes do país. Como em Manaus, no Amazonas. E uma pessoa atrás da outra, até cobrar no quartelhão. E criou a distância.